Música Bom dia galera da Donas na Fita TV Por esse araucária aqui, você já percebe que nós estamos em Campos de Jordão Nove horas da manhã E nós estamos aqui com a Patrícia Loureira, é isso? Rebelo Rebelo, Loureira e Rebelo, igualzinho, é só uma diferença O som é parecido Escuta, o que você está fazendo aqui? Conta para a gente Me preparando para 70k de bike 70k? Ica, eu me enganei, porque você quer 40k Na verdade, estamos aqui no Haka Race, segunda etapa, etapa 2 E você sabia que nós vamos pegar o zig-zag do Big Biker? Sabia Você sabe que aquela brincadeira lá, os caras que não é bom de cross country vai gemer hoje, né? Hoje eu vou sair da frente, porque eu vou passar por cima Pretende tomar um rola por lá ou não? Não, não Vou devagarzinho, freando, onde não der eu saio da volta É, essa garota é cuidadosa, muito bem Essa aqui é a Patrícia Rebelo Ah, agora acertei Muito bem, aqui, conferindo os estandos finais Aqui, ó, tudo tranquilo O pessoal de Corrida da Aventura, os caras não se estressam Não tem aquela coisa Ó, o pessoal fica tranquilo Aqui o Felipe Tambasco passando Ele vai dar até oi, quer ver? Fala oi Não, ele mostrou a língua Vou te contar, né? Bom, então confira aí que já já a gente vai largar rumo a São Bento dos Apucaí Olha a galera da Aventura da Fita TV Nós estamos aqui com o Cirilo Cirilo, conta de ontem, foi bom pra você? Ontem foi bom Foi bom? Foi legal, nós conseguimos completar a prova O pessoal da Pedal Urbana foi É, mas você falou, me perguntou se estava tudo bem Você falou que não, pô Mas aquela hora eu estava sofrendo É, você estava estressado? Não estava, eu estava muito bom Nós estávamos estressados, você estava estressado, confesse Eu estava estressado É, é E agora eu estou bem Ah, que bom E aí nós vamos pedalar hoje também Beleza, beleza, beleza Ó, eu vou te dar uma dica Ô, moço, bom dia Bom dia Ele só sorri, ele dá risada, ele se lasca Se arrebenta todo e dá risada É, é, exatamente Muito bem, conferindo aqui os últimos estandos Olha como é que é a concentração do pessoal aqui Tranquila, maneira Tudo bem, garotinho? Tudo bom Diga o seu nome completo aqui pra nós na Fita TV Rodrigo Alfaia Rodrigo Alfaia, tudo bem? Beleza E foi bom pra você ontem? Nossa, uma delícia É, então hoje, como é que vai ser? É o dobro Melhor ainda, porque daí hoje tem descida, né? É, tem uns zigue-zague, tá certo É uma delícia Só cabota, hein Pessoal, a gente está chegando A doutora Adriana Nascimento Especialista aqui em Campo de Jordão Dri, você que é especialista aqui nessa cidade Aqui conhece até o buraco das trilhas Hoje será mais fácil do que ontem? Não, hoje vai ser mais difícil do que ontem É? Ih, caramba É, tem várias sessões de subida Ontem era uma subida contínua, né? Hoje não A gente vai pegar várias Sobe e desce que na soma total vai cansar mais do que ontem É? Nossa, eu falei pro staff que não ia subir no picape hoje Ah, maguei com você Maguei, maguei Maguei aí, Dri Tô de mal com você Nos próximos 15 segundos não converso mais com você Não converso mais com você, tá? Tchau Adios E aí, beleza? Você viu o que a Adri falou? Então se prepara, tá? Toma seu juízo Elayne, tudo bem? Tudo frio, professor Você sabe que você tá na segunda posição, né? Que a Raquel chegou nervosa Não, eu sou terceira e ela é segunda É? É, tava errado Tá, vai corrigir E quem tá de primeiro? De primeiro? É Eu não sei Ah, eu também não sei Tudo bem, põe no scope, põe no scope, põe no scope Muito bem Então você vai ter que rodar muito hoje, hein? Pra recuperar a posição, hein? É, muito bem Ó, você viu como é que é a concentração? Aqui, um pra cá, um pra lá Bom dia Bom dia, dupla Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Olha o seu nome mesmo, desculpa, esqueci Juliana Deus, eu me esqueci, eu sei que eu sou velhinha Rafael Rafael, Juliana Como é que foi ontem pra vocês? Foi bom? Foi ótimo, muito bom Se divertiram bastante? Muito Curtiram bastante? Muito Hoje vai ser mais difícil, segundo a Adriana Nascimento ali, tá? Então você fica esperta Tá, não sorria não, tá? Mais sério, mais sério Tá sério? Tá bom Muito bem Muito bem, opa, quase que caiu um buracão aqui Ah, opa, o Inflávio já tá sendo colocado na posição Acho que daqui a pouquinho nós vamos se mandar, gente Não vai ter jeito, não É, e os caras tão tudo inculados Que tá um frio desgraçado aqui De 10 graus Vamos ver o cara olhando aí Ô, Camargo, o que você tá olhando aí o negócio aí dos outros? Cara, você fica olhando, você fica fuçando Que negócio é esse, ô Renatão? Dá uma olhada no negócio aqui, ó Vamos olhar o negócio Eu vou até mexer aqui pra você ver É, vamos olhar o negócio Olha só a situação de hoje 1.600 é onde a gente tá A gente vai subir aqui Ai, caraca 1.700, acho pra 1.300 1.550 1.650 1.750 1.750 E aqui, meu irmão Desce pra mil Ai, caraca Desce pra mil É, isso aí é o zigue-zague Aqui é o zigue-zague É o zigue-zague É, nós vamos zigue-zaguear Aí é que desce É, aí no finalzinho Num cinquenta e tanto Olha o morrão aqui, ó Vamos, vamos se fu Olha outra coisa boa aqui, ó É, vamos lá 13 graus 13 graus, puta merda Tá quentinho É, vamos tomar um vinho quente Hoje tá quentinho É, seu Renatão Grande camarada aí Beleza, vamos lá Vamos sacar a bota Muito bem Estamos aqui na conferência Da concentração, olha A concentração do raca É mais informal A família tá no meio Bate papo Bom dia Tudo bem Tranquilo Olha, os familiares Ajeita pra cá E beija ali E abraça lá É, é um baratão Então aqui tá o pórtico E daqui a pouquinho Nós vamos se mandar Você tá guardando a bike Pra alguém, amigo? Meu primo É, você toma cuidado Porque essa bike custa Mó caro, não é verdade? Você mandou ele tomar cuidado Com a bicicleta? Porque, sabe como é que é? Ó, nós gostamos da bicicleta Porque tem muita coisa O cara, fica sabendo É, é, é Muito bem Aqui na Momentos antes da largada O pessoal aqui já tá se ajeitando Tirando fotografia ali É, os caras não são bonitos Você fotografa assim mesmo Fala a verdade É, eu vou entrar na frente Entendo na frente Entendo na frente Passei Tá, os caras Posando pra foto ali É isso aí Muito bem Os caras falando aqui Bom dia Estão falando de bike? Você não tem outro assunto? Nós estamos conversando Sobre a novela de ontem Ah, caramba E quem que foi Que matou a A Rottmann lá Tu sabe? Parece que foi o Mordomo Ah, foi o Mordomo É sempre o Mordomo Que se fode É triste isso Caraca Tudo bem aí, ó Já vi você hoje Ô, meu amigo Você vai correr Ou é tomar chimarrão? Como é que é essa história aí? Tomar chimarrão É, tá certo Ele tá fazendo coisa melhor Do que a gente pedalando Não se lascar aqui Já, já, já Muito bem Então daqui a pouquinho Nós teremos a largada aqui Olha só que maravilha É, tá certo Vamos que vamos É nós na Fita TV Valeu Ó, puta Você fotografar É, tá certo É, tá certo É, tá certo